O Pepe esqueceu a bola, esse Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. O Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. O Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. O Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. O Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. O Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. O Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. O Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. O Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. O Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. O Pepe é conhecido, e o choque do goleiro foi do Pepe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.